O nosso projeto, ele também envolve uma justificativa, né? Então, eu tenho que mostrar como que a minha pesquisa vai contribuir, por que eu estou fazendo aquela pesquisa, qual que é a importância dela e os objetivos, né? Os objetivos, ele pode ser geral, que é o foco na pesquisa, né? Qual que é o propósito da pesquisa? Então, o meu objetivo geral era desenvolver absorventes para CO2 que pudessem ser utilizados para a captura lá do CO2 na indústria de petróleo, por exemplo, né? Qual que eram os objetivos específicos, ok? Eu vou mostrar de que forma que eu posso alcançar os objetivos gerais. Então, como que eu vou fazer esses absorventes? Então, eu vou testar, né, materiais mesoporosos incorporados com etanolaminas para a captura do CO2. Então, agora eu vou afunilando, ok? Como eu disse no começo, pode ser que a justificativa e os seus objetivos vão estar num texto único na introdução ou como isso pode estar fragmentado. E aí, é muito importante você delimitar o seu objetivo geral e, dentro desse geral, objetivos específicos. Eu vou afunilando esse objetivo geral.